Olha o novo que usou para esse nome. É bom que eu vou sair daqui, esse é um cavalo cascalho, ele cai. Vai demorar um ano para sair daqui. Não, já sei, eu vou pegar bastante cascalho. Aí depois é só a gente subir. Parece que quanto mais dançou, mais difícil fica, cara. Ele está parecendo um monte de cascalho a mais aqui. Olha isso! Tampou toda a entrada da cadeira. Que loucura, para que tudo isso, cara? A vila, a vila. Não, 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 não. Me destruiu a vila, com isso.